Música Tudo que é top é seu Tamo junto E aí galera, bom dia, tá começando o programa Top Sul É ainda aqui em Angra Temporada de verão, bacana né E aí, vamos mostrar umas coisas aqui de Angra hoje, certo? Beleza Como é que eu vou mostrar as ilhas pra você? Eu quero chegar lá na ilha de Cataguases Já ouviu falar aqui em Angra? Eu vou no Taxi Boat É, eu vou chamar o Taxi, cara Olha que legal, a Associação dos Barqueiros aqui da região Criaram o Taxi Boat É o Taxi que leva você E faz o traslado pra algumas ilhas aqui próximas E a gente vai pegar um E vamos falar com o Zé Luiz que é o responsável por esse Taxi Boat Daqui a pouquinho a gente conversa com ele Primeiro eu vou pegar o Taxi E aí a gente bate um papo com ele lá na Cataguases Vamos nessa? Vamos lá Música E aí, chegamos sete minutinhos É uma praticidade Uma facilidade Que a Associação dos Barqueiros está trazendo Há em torno de três anos que tem esse trabalho aqui Eu vou conversar com o presidente da Associação Tudo bem, Zé Luiz? Tudo bom, bom dia Bom dia, cara Olha só Facinho, né? Antes, como é que funcionava? Antes funcionava o que é que esse barquinho toque, toque, toque Tem quem chama aí Hoje em dia, pessoas produtores compram uma lanchinha Pra poder trabalhar com tranquilidade e rapidez pro pessoal E como que funciona, Zé Luiz? Então eu cheguei lá, contratei você, vim aqui pra praia Se eu ligar, você vem me buscar, é isso? Com certeza, aqui funciona da seguinte maneira Você chegou, a hora que chegou não importa, tá? Você chegou, já comprou passagem com a gente da Associação E a gente traz E você marca a hora que você quer voltar A lanchinha fica disposta para você voltar, entendeu? Nesse sistema assim E ele vem buscar a hora que você der o toquezinho Você, de repente, quiser voltar antes ou depois Só entra em contato com a Associação, tá? E a gente vem Mas eu duvido que funcione o celular aqui na ilha Funciona perfeitamente, sem problema nenhum Ô, Zé Luiz Enquanto a gente estava conversando Apareceu aqui telefone O pessoal tá ligando Tá se informando Agendando até o horário que a pessoa já chega Já tem o táxi esperando ele Então, a divulgação tá sendo feita Outra informação que eu quero te perguntar é o seguinte É só cataguases? Não, não A gente atende toda a região de Angra Todas as ilhas de Angra aqui, tá? Ilha Grande, principalmente Estreota, Ilha da Jipoia E tem outras ilhas também vizinhas aqui Que a gente tem com tranquilidade Com certeza Nós estamos adorando Estamos começando o dia muito bem Então, fica aí com as imagens Vamos dar uma circulada aí Olha que bonito Zé Luiz, muito obrigado Quantos barcos tem essa disposição? Na associação, hoje nós temos 12 barcos à disposição 12 Em torno de quantas pessoas cabem? Cabem uma média de 11 pessoas em cada lanchinha Entendeu, tá? Cataguase, do contingente até Cataguase Ele é uma média de 7 minutos cada lancha Com toda a segurança total E a gente sempre tem o apoio da capitania também Que tá sempre fiscalizando a gente E outras pessoas em volta Inclusive ela tá chegando aqui agora É isso aí Olha lá, olha lá, Pelezinho Vê se consegue pegar lá o nosso amigo lá Ele vai vir direto em nós aqui, ó Marinha do Brasil Fazendo a segurança aqui de todo mundo Isso é muito bom Vamos lá, vamos dar um passeio aí Então, um dos charmes aqui, ó De Angra Não só de Angra, mas todo calçadão de praia São os quiosques É Aqui tem o quiosque da praia Aqui tem um muito famoso Que é o do Nego O Nego e a Maura O Nego, ele fica com o quiosque na praia E a gente vai lá Só que antes eu vou pegar aqui, ó Uma aguinha pra dar uma refrescada Com a Maura Olha aí, ó Quiosque da praia A gente vai conhecer esse aqui E vamos lá Bater um papo com o Nego lá Não é isso, Maura? É isso mesmo É Peguei a Zé Eu não queria falar, mas Tem um sorriso bonito Olha só Vamos lá? Então vamos nessa Vamos atravessar Vou chamar um tax boat É Vamos nessa Em sete minutinhos Eu atravessei, ó Saí de lá Do cais E cheguei aqui Através de um tax boat Pô, que facilidade, né? E aí vocês conferiram lá O quiosque da praia Show? Aí você veio pra cá Encontra quem? O Nego Beleza, Nego? Joia, beleza Quanto tempo você tá aqui Com esse quiosque, cara Comandando aqui a área? Trinta anos Trinta anos É por isso que o cara comando Todo mundo conhece É o quiosque mais famoso Inclusive Os drinks Primeiro O que você oferece? O que o quiosque hoje tem? Não é só isso aqui? Tem bastante coisa? Não Hoje a gente tem aqui Petisco, né? Camarão, lula, peixe Kibe de peixe Frango a passarinho Pastéis, entendeu? E os drinks Tem coco Refrigerante Água A pessoa pode vir Despreocupado pra Iga Que vai encontrar Uma Uma estrutura Pra Variedade de Petisco Justo, justo Com preço bom Preço justo Preço bacana É o preço mais barato De Angra Em termos de Iga Você pode pesquisar Em termos de Iga É o preço mais barato Aqui a gente vai fazer Uma pesquisa antes Antes de botar o preço Tá esperando o que? Sete minutinhos Você atravessa Senta aqui Bota uma cadeirinha Toma um bom drink Come um belo petisco E ainda Bate um papo aqui Comigo Que é um cara De super gente boa Muito obrigado Por conversar com a gente Valeu, valeu Só pra conhecer aí Pode fazer o convite Pessoal Esse é o cara Valeu E aí Pela qualidade que você tem A Maria A Maria A Maria que nos recepcionou Também Ela tá aqui toda tímida Aqui Não quer aparecer Mas é muita gente boa Maravilha Gente Então olha só Pausa no programa Já tá vendo as imagens Bacana Olha que casa Top São três andares Tem uma praia reservada Olha que luxo Olha o padrão de qualidade Bacana Ela tá à venda E pode ser sua Ela pode ser sua Ó Telefone Da pessoa responsável Pela venda dessa casa Parece tão castelo né Tão bonita que é Então O telefone dele tá aí ó Dá uma ligadinha Fala com ele Sabe o valor dessa casa Parece que tá pela metade Do que ela vale Tá com preço bem abaixo Valeu Não perca a oportunidade Valeu gente Vamos continuar O programa A mil por hora Angra dos Reis Cenário de belos jardins Belas mansões Belas casas Certo Onde o paisagismo E a arquitetura Comanda a região Não é verdade? E quem comanda Essa área De paisagismo E arquitetura Aqui É a Eco Garden Já ouviu falar Da Eco Garden? Claro que já Porque tem Mais de dez anos Aqui na região E crescendo A cada dia mais Tô aqui com o Adriano Super conhecido Aqui da região Cara Super elogiado Obrigado por receber Aqui pelo Top Sul Pra bater um papo Bem-vindo vocês Eu que agradeço Pela presença Show de bola Então olha só Começou aqui Essa matéria Com umas imagens Bem bacanas Esse lugar aqui É um belo escritório O pessoal vir aqui Já se sente Num lugar Um ambiente Muito agradável Verdade Verdade Na verdade Era isso que a gente Queria propor Pro nossos clientes Entendeu? E eu acho que a gente Tá conseguindo Cada vez mais Passar isso Pro Pessoal que vem Frequentar a loja Eu acho que Adriano O que que hoje A Eco Garden Oferece? A Eco Garden Oferece Na verdade O projeto Execução E todo o acessório Que ligado A parte de paisagismo Entendeu? Então toda a área externa Se você precisar De imóveis Antigos Vasos Plantas Entre outras coisas Ligado A jardinagem É só nos procurar Que a gente Consegue Que bacana Gente Olha só Endereço Telefone Aqui a todo momento Dá uma ligadinha Fala com os mestres Aqui que eles vão Te atender Com o maior carinho E atenção E com muito talento Que é importante Nessa área Adriano Quer mandar um recado Para a galera aí? Vamos lá É, eu acho que Se quiserem Um bom paisagismo É só nos procurar Que nós estamos aí Para atender É a Eco Garden Não esqueça Esse nome jamais Até breve Vamos nessa Bacana o programa Vocês estão aí Curtindo as imagens De Angra dos Reis E aqui A gente só está aqui Graças às empresas Que estão incentivando Patrocinando E apoiando O turismo da cidade Não é mesmo? E aqui A Marmoraria Balneário Não poderia ficar De fora Ela é uma das empresas Apoiadoras E a gente veio aqui Mostrar Aqui o bairro Chama Jardim Balneário É muito fácil acesso Tudo bem, Rom? Tudo, tudo bem Beleza Obrigado por receber a equipe Obrigado por apoiar O turismo da cidade Isso é muito legal É muito fácil chegar aqui Eu entrei em Angra dos Reis E vim direto É, é só Você pegou o trângulo da cidade Você desce direto Você mantém a sua direita É só vim direto Seguir o fluxo De repente Você vai ver uma esquina Bater de cara com ela aqui Muito bacana Uma loja espaçosa Muito bacana As pessoas estão vendo Nas imagens Nesse exato momento Inclusive está aqui Endereço e telefone Aparecendo também Fala para mim Tudo o que você oferece Nós oferecemos Pios planejados Lavatórios Oferecemos ilhas Modelamos sua cozinha Conforme você quer Levamos Fazemos plantas Conversamos com o cliente Levamos fotos Assessoramos ele Trazemos a nossa loja Mostramos nossos mostruários Caso não temos Vamos buscar a gosto do cliente A gente está aqui Para atender o nosso público Entendeu? Da melhor forma possível A que ele seja satisfeito Para a nossa satisfação Cheio de bola Forma de pagamento facilitada E até 10 vezes sem juros Acima das compras De 2 mil reais E abaixo Vai diminuindo a parcela A vista 10% de desconto E a mão de obra É negociável Com o cliente E esse cara aqui Disse que estava nervoso Para conversar comigo Que não ia conseguir Mas geralmente quem faz isso Fala muito bem Parabéns cara Muito obrigado Por receber a gente aqui Valeu mesmo Galera não sai daí não O programa está indo em frente Valeu É claro que eu vou mostrar Gastronomia Daqui de Angra A noite caiu A noite é nossa Tem muita coisa aí pela frente Tem um top balada Daqui a pouquinho Hipnose Nossa que casa muito bacana Mas vocês me conhecem E sabem que antes De ir para uma boa balada A produção tem que fazer o que? Escolher um restaurante bom Não não é? E esse é um deles A gente vai mostrar O sushi Vai ter só um japonês Nesse programa Top Cantinho do sushi Fica aqui no village Vamos entrar Dá uma olhadinha Já fica com as imagens aí O meu comidinho é japonesa Antes da balada É tudo de bom E se utilizou um giado Com essa produção Nota mil para a produção Parabéns Olha só Isso não é um barco É um navio Maravilhoso O William Está aqui O William é um empreendedor Aqui do cantinho do sushi Parabéns Obrigado Para a gente estar mostrando Isso para o pessoal Em casa Saber que aqui No village Você encontra uma casa Nesse naipe Nesse nível Coisa fina Coisa boa William Obrigado por receber a gente O prazer é todo meu Estar aqui com vocês Estar aqui com vocês Estar aqui Fica à vontade Vamos falar um pouquinho Do cardápio Das coisas que oferecem Aqui é bem variado Dos pratos da comida japonesa Também temos alguns pratos Da culinária chinesa É bem completo Pratos quentes Os pratos crus São É bem completo aqui O nosso cardápio E o preço É muito acessível Aliás A comida japonesa É um preço justo Pela comida boa Pela qualidade Do prato Para quem tem esse paladar aqui Sabe do que eu estou dizendo Vou experimentar aí Deixa eu olhar aqui um pouquinho Essa saladinha aqui Do sunomono Não é os lugares Que eu costumo frequentar Não é assim não Olha só que bonito Fô Estou tentando pegar aqui O camarão Olha só E a comida japonesa Tem esse problema Né Sancrest Eu boto na boca Você corta Para eu voltar Porque Não dá para colocar Pedacinho Cortou Para eu saborear Me fala Me fala desse sunomono Bom Esse sunomono Ele é especial Aqui da casa Ele leva cani Salmão Camarão Polvo Bem completo E com tempero especial Aqui nosso Muito saboroso Muito saboroso É Vamos encerrar Passando o endereço O telefone Está aparecendo aqui direto Vamos dar uma reforçada No número Vamos lá Bom Aqui a gente tem o delivery Pelo número 3361-8638 Pelo 3021-1719 Vamos lá Você me acompanha Vamos comer um pouquinho Obrigado cara Deu que agradeço Vamos nessa E aí pessoal A noite está começando Legal Vocês viram aí Comi uma comida japonesa Ok Só que a produção Tem gente que não gosta E não gosta E eu ainda fiquei com vontade De comer sabe o que Uma pizza É A gente vai para a balada Vai ficar até de manhã Então a gente tem que comer agora Uma pizza Me falaram Que aqui no village Tem uma pizza monstro É grande mesmo Tiveram uma brilhante ideia O Alessandro e a Sueli De criar uma pizza Muito legal Vamos dar uma olhada Acompanha nas imagens Daqui a pouco eu volto Conversando com eles Experimentando essa pizza Eu acho que a produção Hoje vai ficar satisfeita Vamos nessa Vamos lá Então eu não sei Porque eu não acompanho a edição Não sei se já apareceu para vocês aí Essa pizza rapidinho Suncrest Você colocou? Eu espero que não Porque vai ser a última coisa Eu quero mostrar para vocês É o tamanho Porque aí a gente vai sentar Eu vou sentar até com a produção Para a gente comer essa pizza Que está dando o que falar Alessandro, Sueli Parabéns pelo ambiente É um ambiente super familiar Muito bacana Vou falar primeiro Obrigado 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 Está muito Está todo mundo curtindo muito A Monstrão Está gostando Está uma delícia É a maior pizza do bairro Entendeu? E com preço muito acessível Isso é muito importante Né Alessandro? É Conseguimos ter um preço Bem em conta Para atender nossos clientes Da melhor forma possível Da melhor satisfação Então graças a Deus Estamos tendo uma boa clientela O pessoal está gostando muito Da nossa pizza E vamos fazer sempre A melhoria contínua Enquanto a gente estava conversando Estava aparecendo aqui Vamos falar Isso O nosso endereço Que é Rua Doce Alfa Centro comercial do Vilagem Né É Então aqui É na parte principal do bairro O telefone nosso É 3366 6833 Gente Muito obrigado Por receber a gente Agora eu quero experimentar Essa pizza Beleza? Vocês vão experimentar Está saindo a pizza Está saindo a mostrão Já para vocês Experimentar E ver que é bom É maravilha que é a nossa pizza Então vamos lá Parabéns pelo ambiente Muito legal mesmo Valeu Me senti em casa Olha o tamanho Dessa pizza É um monstrão Olha só Vários pratos aqui dentro Eu acho que eu vou Só aguentar aqui Azeitoninha Maneiraço Produção Vou tirar um pedacinho aqui E vamos nessa Então chegou a hora do que? Do Top Balada Roda a vinheta Então estamos aqui No centro de Angra dos Reis Em frente à rodoviária Numa das melhores Danceterias aqui De Angra dos Reis Hipnose Já ouviu falar? Não É muito top lá dentro Me contaram Vou descobrir agora Vamos lá Vamos entrar comigo? Então vamos nessa Dá uma olhada nas imagens Já está bombando lá dentro A gente chegou a uma hora da manhã Já está assim Bonito Vamos lá Olha só Bacana Entrada organizada Super segura Casa linda Dá uma olhada aí Olha só como é que está cheio isso aqui Olha como está bonito Vamos lá Vamos entrando Eu preciso te ter Paz Meu fechamento é você Mozão Eu não preciso mais beber Olha só rolando Um funk Proibidão Eu acho que a gente vai ter que cortar um sim Em alguns momentos Da parada aqui Muita loucura Muita mulher bonita Show de bola Um DJ olha só E aí meu irmão Beleza? Tranquilo Tranquilo Só tocando fogo na casa Tô dando fogo na hipnose Não tem jeito Só tá começando Música Quem não conhece o DJ Iago Gomes É O Iago Gomes tem 18 anos Tô brincando Ele tem 17 Tá tocando funk Proibidão É mole? Tô brincando O cara já é de maior Tem cara de menino E aí cara? Tem cara de novinho Mas tenho 22 ainda Ainda Tô começando Botando couro pra comer Sempre nas boates E hoje tô na hipnose Junto com a band Botando couro pra comer Incendia na casa Isso é verdade Sabe por que? O cara tocou Fez o remix dele lá Durante 40 minutos A casa incendiou 40 minutinhos Botando couro pra comer Rapaziada Gosta muito Né? A primeira vez Né? A segunda que eu venho pra cá Direto aqui Hipnose Sempre Esse lotado E esse sucesso todo Então galera Acompanha o rapaz aqui O cara é bom Fala pra eles aí Redes sociais todas DJ Iago Gomes Instagram Arroba DJ Iago Gomes Twitter Arroba DJ Iago Gomes Na fanpage lá no Facebook DJ Iago Gomes Só acompanhar Que é Só corpo Comendo E as mais estouradas As fãs estão ali batendo Querendo entrar pra falar com o cara Eu vou ter que ir embora Eu queria que fosse comigo Pô Ai Marcinho Ai Marcinho É isso aí Coringa Vamos papar? Vamos Então vamos que vamos Bota o tambor pro alto Pode descer do salto Estou aqui com ele Claro Tudo que é top é seu E a gente está aqui mostrando A casa top de Angra dos Reis Que é a Hipnose Como eu falei na entrada Vocês acompanharam aí Que lindo E os camarotes lotados Marquinhos Parabéns cara Obrigado por receber a equipe do Top Sul Band É um prazer estar aqui Pô prazer é todo meu Receber vocês aqui Nunca tivemos assim Uma cobertura desse nível Aqui na casa Entendeu? Espero voltar outras vezes A casa está linda A festa está linda A gente estava conversando E eles disseram Que poxa Eu precisava fazer uma casa É um hobby prazeroso Que eu tenho De curtir a noite Eu precisava fazer uma casa Desse nível Para receber as pessoas O sonho está concretizado Ou ainda tem mais coisa Aí pela frente? Não Acho que está O que eu pude fazer Eu pude Eu fiz Entendeu? Eu espero que as pessoas Reconheçam Entendeu? Que a gente pode proporcionar Para Angra dos Reis Cara Que Angra tem um potencial Muito grande Que recebe gente De todos os níveis Entendeu? Mas... Não tinha Não tinha Aí eu procurei fazer Eu acho que Angra nunca teve Uma casa Com esse nível assim Para poder receber as pessoas Que... Tanto turista Como os moradores Isso aí Entendeu? E a gente procura fazer O melhor possível Tá fazendo muito bem E olha só Os camarotes Você viu lotado? Sabe por quê? Preço acessível Combo com preço acessível Não é nada exuberante Exorbitante Então olha só O telefone e endereço Tá aqui Liga Reserve seu camarote Fale com o pessoal aqui Venha se divertir Como a gente está se divertindo Uma noite maravilhosa Muito obrigado irmão Obrigado vocês cara Pela cobertura É muito legal Eu que fico realizado Para vocês estarem aqui Valeu cara Aí Fica com mais um pouquinho De imagens Vamos nessa Eu vou te ver dançar É bola então É o som do tambor Vem dançar comigo Que a noite é uma criança E se for pra cair na farra Me chama Que eu vou E aí galera Beleza Vocês curtiram hipnose Bacana né Pra fechar o programa Eu vim aqui ó Na choperia zero grau Cara Que bacana Som rolando Um deck Olha só Que visual bacana Galera curtindo pra caramba Você achou que eu ia falar um palavrão agora né Olha só Música Música Boa Música Olha quem a gente encontrou aqui na choperia zero grau Pessoas extraordinárias Frequentam esse lugar É o MC Mano GG E ele vai mandar um rap Top Sul Vamos ouvir Vamos lá Mas se você não compreende Por favor Não leve a mal É Top Sul Um programa Fora do normal Pensa que é importante Escuta Vou te falar É no zero grau Aqui em Angra E aí Top Sul Bande Tamo junto Tamo junto meu parceiro MC Mano GG Zero grau Zero grau Vocês estão acompanhando aí nas imagens Coisa linda né Eu tô aqui com a Dilson Primeiramente parabéns pela casa Uma casa maravilhosa Um ambiente Eu adoro falar isso Um ambiente familiar Quando eu falo é verdade Muito top Tudo que é top A gente mostra aqui no Top Sul Obrigado por receber a gente Eu que agradeço a vocês A presença de vocês aqui É muito importante pra gente Pra toda a nossa região aqui Diário dos Reis Bacana É um apoiador Incentivador Um patrocinador do turismo Aqui da região Então tá com a gente O horário de funcionamento É a partir de meio dia Então pelos turistas As pessoas que trabalham aqui ao redor Quer comer uma comidinha Boa Com preço acessível Nós temos pratos executivos De terça a sexta-feira E nós temos aos sábados Uma feijoada também Opa legal Isso E nós temos aos domingos Um buffet caprichado Com fruto do mar também Com produtos da região Muito legal Delícia hein cara Eu quero vir nesse buffet Mas hoje a noite tá maravilhosa Eu tô adorando Vamos passar Enquanto a gente tava conversando Tá aparecendo aqui Endereço Telefone Mas você sabe de cabeça O telefone Para as pessoas estarem ligando Vamos lá Sim O código é 24 né 33772881 Bacana Repete aí A partir de meio dia Qual é o telefone 33772881 Bacana gente Zero grau Chuperia maravilhosa Acompanhe nas mãos Aliás Sabe o que eu vou fazer agora Eu vou encerrar o programa Vou encerrar com ele aqui Muito bacana Tá com você aqui Adilson Obrigado mesmo Gente Acompanhe o programa no Youtube No programa Top Sul Programa Top Sul Lá no Youtube Tem o Facebook também E outra coisa Que é muito importante Pra nós Dá lá uma curtida Inscreva-se no canal Acompanhe nossos parceiros E outra Se você quiser anunciar Tá aqui ó O telefone E o nome Da nossa produtora Cristina Tá aqui ó Dá uma ligadinha E fala com ela É muito importante Semana que vem Encontro marcado Oito e meia Aqui na Band É isso aí? Isso aí Tamo junto Vamos convidar o pessoal Pra vir aqui também No shopping Isso Pra vir pra cá Vão todo mundo Ah bacana Valeu Adilson Tudo que é top É seu Tamo junto Tchau 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 Tchau